Sr. Henrique, sua conta. Ah, claro. E a minha gorjeta? Mas a gorjeta tem que ser voluntária, não cobrada, moça. Mas isso não é justo. Eu trabalho e me esforço muito todos os dias. Eu preciso de uma gorjeta pra sobreviver. Não, preciso não. Eu mereço. Mas como eu disse, moça, a gorjeta é voluntária, não é obrigatório. Sério? Eu fui tão atenciosa com você pra isso. Eu entendo. Mas é por isso que você tem um salário, não é, moça? Olha, senhor, eu fui boa com você. Eu fui atenciosa. Não é possível que você vá embora assim sem me dar nenhuma gorjeta boa. Senhorita, por acaso você não recebe bem aqui? Olha, é melhor deixar assim. Mas eu espero não ver você mais aqui. Senhorita, espera um pouco. O que é isso? Sua gorjeta. O que eu vou fazer com dois reais? Olha, eu só atendi você porque eu achei que você fosse ter dinheiro. Um restaurante chique de classe e eu imaginei que você teria uma gorjeta pra me dar. Não só essa miséria. Olha, quer saber, pode ficar com essa sua gorjeta porque eu acho que você vai precisar dela mais do que eu. Nossa, eu não sei por que você tá reclamando. Ué, isso aqui é uma gorjeta. Eu não tenho que dar o teu salário. Por que você me atendeu? Afinal, a gorjeta é o valor que eu quiser dar pra você, não que você escolhe. Eu não tô escolhendo, mas eu imaginei que você fosse ter a decência de dar uma gorjeta boa, né? Mas, olha, agora que eu vi que você é assim, eu não vou mais atender você e faz favor de não voltar mais aqui, tá? Então tá bom. Ai, isso eu não acredito. Eu acabei de atender um homem que... ele queria me dar uma gorjeta de dois reais. E só porque eu tive que insistir pra ele me dar ainda. Então ele não queria me dar nada. Mas ele te deu? É, eu nem aceitei que eu lá devolvi pra ele. Nossa. Ah, eu atendi uma senhora muito simpática. Ela me deu dois reais aqui, ó. Ah, de pouco em pouco, né? Eu gosto. Ah, eu não gosto nem um pouco disso, não. Só dois reais? Olha só, olha só pra esse lugar. Isso daqui é um restaurante de classe alta. As pessoas que vêm aqui têm que saber valorizar o nosso trabalho. A gente tá aqui se esforçando, dando toda atenção pra pessoa. E ela não faz o mínimo que é reconhecer, que é dar uma gorjeta decente pra gente. Eu não aceito esse tipo de coisa, não. Muito injusto. Ah, eu não acho injusto. Às vezes eu não tenho nem dois reais pra comprar um pão. Ou falta na passagem. Então, pra mim, é muito bom eu ganhar pouco e vou guardando. Assim, sem problema nenhum. Nossa. Eu acho ridículo uma coisa dessa. Você tem que ter noção de dar uma gorjeta decente. Ah, mas de pouco em pouco a gente vai conseguindo bastante coisa. Sem problema. É, mas eu acho que assim, as pessoas que vêm aqui, elas não têm pouco dinheiro. Não são pessoas pobres, necessitadas. Olha só o lugar. Só o fato de elas terem vindo aqui, significa que elas têm um bom dinheiro, né? E aí não reconhecem o nosso trabalho. Ridículo uma coisa dessas. E aí eu reconheço meus direitos, pelo menos. Mas elas têm as coisas. E o pouquinho que elas dão pra nós, vai guardando. Cada um que entra aqui e aqui, entra bastante gente. Vai que numa hora a gente tem sorte e ganha uma gorjeta boa. Ai, você, hein? Que coisa, constrangimento aí que você aceita passar. Ô, chefe, tudo bom? Tudo bom, Lucas. Eu tô bem e você? Eu tô bem também. Lucas, é o seguinte, eu já tinha que falar com você mesmo. Eu vou te dar aquela folga que você tava precisando, né? Que você já tem férias vencidas e precisa aí de um tempinho. Então, já vou te liberar. Aí umas duas semanas de folga pra você. Que eu preciso resolver algumas questões aqui no restaurante. Que precisam ser resolvidas. E você não vai conseguir fazer isso, né? Que precisa eu mesmo resolver, pessoalmente. Então, a partir de amanhã você já tá de folga. E qualquer coisa é só entrar em contato comigo se ficar alguma dúvida. Ah, sim, mas aconteceu alguma coisa, chefe? Eu fiz alguma coisa errada? O que que deu? Não, não, fiquei tranquilo. Não tem nada a ver com você. É só umas questões que eu percebi aqui no restaurante que eu preciso resolver com umas funcionárias, tá? Mas, então, a gente se vê mais tarde, beleza? Beleza, então. Até mais. Ah, que bonito. Horário de trabalho, mexer no celular? Ah, não. É que eu só tava... Eu tava um pouco mal, sabe? Aí eu parei um pouco pra descansar, mas só isso só. Eu já tô voltando já. E por que que eu não esperava o intervalo? Ah, é que eu realmente me senti mal, sabe? Mas eu já tô voltando pro trabalho. É, Nicole, e assim fica complicado, né? Porque eu pago você aqui pra você atender os clientes, você fazer um bom trabalho e você fica mexendo no celular em horário de trabalho. Aí fica complicado, né? Ah, tá bom, chefe. Me desculpa, mas fica tranquila, tá? Isso não vai mais acontecer. Eu já tô voltando já e eu vou trabalhar ainda pra mais acontecer, tá bom? Tá, é, espera aí. Deixa eu te contar uma coisa. Como que tá sendo o tratamento com os clientes? Tá dando tudo certo? O que que tá acontecendo? Claro, né? Eu sempre trato as pessoas super bem e... É, sempre sendo gentil, né? Afinal, eu sou o meu trabalho, dá atenção pra todo mundo, claro. Entendi. É, acho bom mesmo, Nicole, porque eu pago você, aliás, pago você muito bem pra você tratar todo mundo bem, tratar com educação e fazer um bom trabalho, né? Porque se eu souber que tiver reclamação aí, fica complicado pro teu lado. Beleza? Tá bom, pode ficar tranquila que não terá reclamações. Eu não acredito, você aqui de novo? Por que que você tá aqui? Eu já não falei que não era pra você voltar? Ah, mas desculpa aí, moça. Você é o que aqui? Você é a dona do restaurante? Como você pode determinar se eu posso ou não voltar aqui? Aqui é um estabelecimento, eu posso usar a hora que eu quiser. E outra coisa, eu tô gastando meu dinheiro aqui. Eu não tô pedindo nenhum favor pra você. Então, por favor, você pode me atender? Ah, eu não queria ter que atender uma pessoa assim que nem você, não. Porque você tem que ter noção que você tá aqui, num restaurante de classe que nem esse, você tem que ter condições de dar uma gorjeta boa. Só por você tá nesse lugar, de tantos outros que tem por aí, tantos qualqueres que tem, você tá aqui, é porque você é uma pessoa que tem dinheiro, né? Então, me faça o favor e dê uma gorjeta decente. Ó, se você quer que eu atenda você, você tem que me dar uma gorjeta decente. Não só dois reais, não. É tanto absurdo que eu ouço você falando, né, moça? Você não tem um pingo de educação. E tudo pelo jeito pra você é movido a dinheiro, né? Bom, eu vou usar, vou comprar o que eu quiser aqui. E sim, eu tenho dinheiro pra pagar o que eu preciso. E como eu te falei outra vez que você me atendeu, a gorjeta é algo voluntário. Eu não tenho que te dar o valor que você quer, ou do jeito que você quer. Eu dou a quantia que eu achar necessário. E outra coisa, você nem é uma boa atendente assim. Você não atende tão bem pra você merecer algo tão bom assim. Você imagina, eu fico imaginando o que você faz com os outros clientes aqui. Você pede esmola pra todos eles? Porque isso pra mim é pedir esmola, o que você tá fazendo. Não é gorjeta. Gorjeta a gente dá pra funcionários que nos atendem bem. E principalmente, é voluntário o valor que a gente acha que é o melhor pra pessoa. Agora, se você quer determinar o quanto eu devo gastar com você, eu prefiro até ser atendido por outra pessoa. Você não merece uma gorjeta melhor. Ou melhor, você nem merece nenhuma, por sinal. Ai, isso só me faltava. Deve trabalhar aqui e ficar aguentando pessoas que nem você. Olha, eu não tô falando exatamente em números, quantos que você tem que me dar de gorjeta. Mas eu espero um mínimo de decência, um mínimo de bom senso. Da sua parte, de entender que você tem que pagar bem os funcionários daqui, quem te atende, quem vem aqui e faz um bom serviço pra você. Não tem como você falar que eu não tô fazendo um bom serviço pra você. Eu tô aqui, eu vim na outra vez, eu vim te dar toda a atenção que você precisava e eu fui gentil com você sim. A única coisa que eu pedi de você foi que você reconhecesse isso, me dasse a gorjeta que eu mereço sim, tá bom? Agora você vem e fala esse tipo de coisa. Nossa, eu não devia permitir a entrada de pessoas que nem você aqui. É sério isso, moça? Bom, me diga uma coisa, você não recebe o teu salário? Você não tem um bom salário aqui? Você tá recebendo mal pelos seus serviços? Hum, entendi. Mas olha o jeito que você fala comigo. Primeiro lugar, olha o jeito que você fala comigo. Se eu fosse um cliente qualquer, tudo bem. Até poderia relevar um pouco a tua grosseria e a tua má vontade de atender as pessoas. Mas isso também já não dava nem pra aceitar, porque você tem que tratar qualquer pessoa que entrar aqui com bom ânimo, com um sorriso no rosto e com boa vontade. Só pra você saber, eu sou o dono desse restaurante. Então se você tá tratando um cliente que você não conhece dessa forma, imagina como você deve ser no dia a dia. É bom eu ver como que você age. Ai, o dono daqui. Aham, claro, e eu sou a rainha. Claro. Vem com outra, vai. Fica inventando historinha. Eu tô tratando você da forma que você merece ser tratado, tá? Uma pessoa que não reconhece o trabalho de quem tá aqui, de quem trata você bem, não reconhece, não dá uma gorjeta decente. Olha, moça, eu não sei pelo que você tá passando, mas não que eu tenha necessidade também de te provar alguma coisa, mas aqui, ó, eu sou o dono desse restaurante. Nossa, então isso é sério. Me desculpa, eu não sabia disso. Se eu soubesse que você era o dono daqui, eu não ia tratar você dessa forma. Quer dizer, eu só queria uma gorjeta só por causa do meu trabalho. Olha, eu trabalho difícil aqui, sempre me esforço, cansa. Então espero, às vezes, que a pessoa tenha um mínimo de reconhecimento, né? Moça, essa não é a orientação que eu passo pra todos os meus funcionários. Ficar se humilhando por conta de gorjeta, não. Ou ficar mendigando gorjeta pra cliente. Como eu já te falei, isso daí deve partir de forma voluntária pro cliente. E se você tá tendo essa postura comigo, imagina, você nem imaginava que eu fosse o dono desse restaurante e já me tratou assim. Aí agora, como as coisas mudaram de cenário, né? Aí você começou a me tratar melhor. Mas não, não. Eu não quero tratamento melhor. E pra facilitar já a minha vida e a sua, eu quero que você pegue as suas coisas, porque você tá demitida. Eu não suporto o tipo de gente, assim, dentro do meu estabelecimento. Então você, por favor, pega as suas coisas, passa no RH e já fecha sua demissão lá. Porque comigo, gente desse jeito, não dá certo no meu restaurante. Não, mas por favor, eu não posso perder esse emprego. Eu só pedi um pouco mais dinheiro porque realmente eu preciso. E eu preciso trabalhar aqui. Não, não tenho conversa mais com você. Por favor, você pode se retirar? Você já tá me incomodando, né? Muito obrigado. Moça, você pode me atender aqui, por favor? Pois não. Por favor, você pode trazer uma água pra mim, por gentileza? Enquanto eu decido que eu vou comer? Sim, sim, sem problema. Muito obrigado. Aqui, moça. Pode ficar à vontade, tá? Muito obrigado, moça. Por final, como que é seu nome, por gentileza? É Larissa. Larissa, me diga uma coisa. Você costuma pedir gorjeta para os clientes? Ou você aguarda voluntariamente? Na verdade, eu não tenho o costume de pedir, não. Mas eu sempre ganho, porque é um processo, né? Assim que eu trato eles bem, eles me retribuem. E não tenho muito de pedir, não. Mas o importante é que eles saiam satisfeitos. Parabéns, Larissa. Muito bom o seu posicionamento. Eu me chamo Henrique Matarazzo, sou o dono desse restaurante. E eu quero promover a você, a supervisora das atendentes aqui. E eu já vou te dar uma missão. Eu preciso que você contrate uma nova atendente, tá? Na verdade, duas. Uma para te substituir. E outra porque eu dispensei a outra moça que ela ficava cobrando gorjeta dos clientes. E eu acho isso inadmissível. Então, que você mantenha essa postura e passe isso para os funcionários a partir de agora, por favor. Muito obrigada, seu Henrique. Prazer conhecê-lo. Eu vou ser muito grata e estarei aqui à sua disposição para fazer o melhor. Eu que agradeço, Larissa. E parabéns pela sua promoção, mais do que merecido. Muito obrigada.